Música Tá aí, eles estão chegando no cenário com o seu primeiro CD de trabalho, seu primeiro EP na verdade E eu recebo com muito carinho a partir de agora, te apresento o trabalho dessa galera que já está aqui ao meu lado O Gui tá aqui, o Cris tá ali, representando a banda Calipaliza Meninos, bem-vindos ou bem-vindos Obrigado, obrigado Prazer em recebê-los, hoje é quinta-feira E aí na pontagem regressiva, sexta, sábado, domingão, três dias, faltando aí pro grande lançamento Como é que vocês estão aí nesses instantes? Dá uma ansiedade, a gente não vê a hora de chegar porque foi muita divulgação De colocar atrás na rua, mandou e-mail, ligou pro pessoal Fez festa de pré-lançamento, chamou a galera Então a gente tá na ansiedade de tocar e poder já começar 2011 com tudo Pra quem nunca pegou a tecnologia e isso tudo que eu disse, né? Não é mais CD de trabalho, é o EP da banda, tá aqui na minha mão Explica pra galera essa nova nomenclatura aqui Na verdade vem até lá de trás, antigamente o pessoal lançava só o 5, que era uma música só Aí começaram a lançar, não, vou lançar 5 ou 6 Aí era o EP, né? Standard Play Ah, é o mesmo? E aí depois veio o EP que era com 12 Só que hoje em dia, com internet, tudo, a gente como é uma banda que tá voltando agora Não tem sentido lançar 12 músicas, vamos investir em 6 que a gente acredita mesmo E vocês trabalham com 6 músicas e a gente pode vender por 5 reais, né? Coisa boa, né? É acessível E aí pra quem garantir o seu espaço na festa de domingo, no Veto de Ódio, na Lagoa da Conceição Já leva na hora esse trabalho que tá na minha mão É, não tem desconto nem isso, é 10 reais de ingresso com o CD Clube Coisa boa Eu vou pedir pra produção colocar pra gente já o clipe aí na sua tela, invadindo a sua televisão Pra vocês entenderem o trabalho dessa banda que tá aí invadindo o cenário do rock'n'roll O verdadeiro, do denso rock'n'roll Cris, conta pra gente, Gui também, o que é essa expressão, essa linguagem que a gente faz a música? Bom, principalmente no clipe, aí a gente quer mostrar a exposição, né? A gente quer, muita gente não viu a gente tocar e a gente no clipe mostra como é a performance da banda no palco, né? Então, pô, é, tá aí, é a nossa influência também, misturada aí, né? O punk rock E o que que tem de bandas, assim, que influenciam, que linguagens que trouxe pra cá de Farida também? Olha, nossas influências, assim, pode vir pro nosso estilo de música, assim, da Farida desde do punk rock Que é um metal, né? Nós vimos do hardcore, mas a gente mistura nosso hardcore com metal, tipo Black Sabbath e Ramones E aí, realiza, né? E aí, é o som do cara de Farida, um som aqui, né? Esse clipe tá rodando aí, a faixa só o começo, que aí é de trabalho, né? Nesse novo trabalho, tá? A gente tomou o nome, autoral, é aí... É, o nome já indica, né? Só o começo, a gente quer que seja só o começo mesmo de muita coisa pra vir pra banda A gente tá trabalhando bacana em cima da banda e a gente ficou um período só preparando essas músicas, sem tocar, pra um segundo semestre de 2010 A gente já começou a fazer um show aqui, outro ali Bacana! Já gravou as músicas pra 2011, a gente conseguiu percorrer um caminho bacana aí Muito bom! Pra você em casa conhecer mais de pertinho, a gente tem pra sortear, então, esse trabalho pra você mandar o seu e-mail rapidíssimo, tem ainda par de ingressos pra você concorrer aí e estar nessa festa, na parte que é melhor ainda, né? Vamos contar! Com certeza! Com certeza! A festa vai ser no Vecco Jorge, como tu disse, que é no início, na chegada da Lagoa da Conceição, não tem erro, nesse domingo, começa às 20 horas, vai ter dois DJs, até o Marcelo Mancha, que aqui na casa vai fazer um som lá pessoal e depois, a partir das 10h30, já começa o show e vai até ali, né? Vamos rodar mais clipe aí então, não dá mais tempo de nada, galera, acabou! Amanhã a gente refaz esse convite pra você estar nessa festa, com certeza! Calipariza o nosso beijo, nossa praça, todo o grupo, toda a banda e muito sucesso pra vocês! Obrigado! Valeu! Roda o clipe aí, amanhã a gente volta! Um Vecco! Tchau! 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 Tchau!